Começou? Começou. Então, gravando, mais uma vez o Ivan vai apresentar uma de nossas visitas. Dessa vez, aonde que a gente está? Na Caníbeda. Da Sé. Sim. Que fica nos subterrâneos da Catedral da Sé, né? Que está em terra lá do Bárbara dos Padres. Isso. Deixa eu só colocar agora ela no formato, na posição certa. Pronto. Então, vamos começar, Ivan. Oi, Ivan. Espera eu. Isso. Eu não sei manusear essa câmera ainda. Vai com calma. Vai, vamos seguir nosso trajeto planejado. Não, isso é só um bando. Então, vai, vamos lá. É, esquece. Você não vai conseguir ler nem eu. Não, explica para a gente o que é essa, o que é esse negócio aqui no centro. Eles usam isso daí até hoje nos funerais, né? Essa parada aí é móvel. Esqueci o nome. Tem um Frei Galvão aqui, se a imagem não estiver escura demais, é o Regente Feijó, ou o que restou dele. Certo? Cadê o outro Frei Galvão que não é o nosso Frei Galvão? Mostra? Lê? Tem que ler lá. Você acha? Cadê o Frei Galvão deles? Cadê o Frei Galvão português? Então, esse aqui... É um outro Frei Galvão, é português. É um bispo português que já foi bispo da Sé. Esse aqui é o Renan, não são restos mortais. É. É latim. A gente sabe que é latim, né? Sabe tudo de latim. Vamos fazer uma visão rápida aqui de outros bispos que não são importantes. Nós somos muito mais importantes do que eles. Essa é uma estátua cuja explicação a gente já esqueceu. Mas é muito legal andar aqui, porque a gente está na cripta da Sé. Trocar arma. Trocar arma. Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fechar a visita. A gente vai lá para o centro da cripta. E aí você mostra para a gente a réplica do Santo Sudário. Aqui. Beleza? Aqui. Então vamos lá que eu estou te acompanhando aqui. O nosso guia. Onde você vai, ô? Lá para o centro para ver o Santo Sudário. O Santo Sudário. Aê, moleque. Isso. Então aqui é uma réplica do Santo Sudário. Fica bem no centro da cripta. Diga. Ah, já está na hora da gente ir embora, né? Tá bom. Então tá. Dá tchau. Dá tchau, Renan. Essa foi a nossa visita na cripta da Catedral da Sé. Tchau, Renan. Tchau, Renan. Tchau, Renan. Tchau, Renan. Tchau, Renan.